A Anny foi um bebê bem planejado, então a expectativa estava bem grande. Quando conseguimos engravidar, foi só a festa. E aí ela nasceu e nasceu com uma carinha meio estranha. E aí com 45 dias ela começou a convulsionar. Aí de fato a gente viu que tinha realmente alguma coisa de diferente nela. E aí começou a luta para conseguir encontrar qual era o diagnóstico. E só com quase 5 anos que a gente conseguiu um diagnóstico, que é uma síndrome chamada Ciclin Dependent Gnase Like 5. E aí foi um misto de sentimento, porque ao mesmo tempo que a gente estava contente por ter um diagnóstico, por saber o que está acontecendo, ficamos muito tristes por saber que era uma doença que não tinha cura, que os tratamentos eram tratamentos paliativos, e que era uma doença que tinha sido catalogada recentemente. E as crianças tinham um comprometimento muito grande. Quando a gente conseguiu o diagnóstico, nós descobrimos um grupo americano, numa rede social, onde todo o mundo interagia ali, trocando experiências. E um dos posts que foi colocado lá foi um post falando sobre o CBD, que eles colocaram em sigla. E vimos que era uma possibilidade, já que todas as outras possibilidades medicamentosas já tinham sido tentadas, cirúrgicas também, e nada conseguia segurar as crises convulsivas da Anne. A gente viu a Anne piorando, a Anne estava na pior fase da vida dela, a gente descobre que tinha alguma coisa que poderia ajudá-la, e fomos descobrir que essa coisa é derivada da maconha, que é proibido no Brasil, e a gente não tinha mais alternativas, e a gente resolveu tentar. E a gente começou a trazer de maneira clandestina, e dar pra ela. E na nona semana que ela estava tomando o canabidiol, ela conseguiu passar a semana inteirinha sem crise. E isso, assim, pra gente era um fato inédito. Então, assim, a gente vivia quase que um luto diário, esperando quando é que seria a última crise que ela teria. Depois do canabidiol, assim, a vida dela mudou completamente, a qualidade de vida dela transformou-se em outra, e não só da Anne, a família inteira. A primeira coisa que nós percebemos e que a gente viu com a mudança, foi um dia que nós chegamos de manhã cedo e a gente se olhou e falou assim, caramba, a gente dormiu a noite inteira. Nós começamos a ver como que nós faríamos pra conseguir trazer isso de maneira legal. Porque o sentimento de você estar fazendo um negócio clandestino, uma coisa ilegal, é muito ruim. Então, a gente resolveu entrar na justiça, juntar material, chamar um bom advogado, conseguir pareceres técnicos de cientistas pra subsidiar o pedido e entrar na justiça. Falarmos, olha, a gente precisa importar esse produto. Afinal de contas, é a vida da nossa filha. Olhando pra decisão do STJ, que permitiu uma família importar não passando pela Anvisa, o fato dessa decisão estar vindo de uma corte superior, isso mostra pro Brasil, isso vai provocar no Brasil uma série de reflexões e pensamentos, que esperamos nós que impacte no operacional, no dia a dia mesmo, nas famílias. Tchau. 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 Tchau.